Terra e Paixão. Graça rasga o próprio vestido após ser abandonada no altar. Graça vai perder as estribeiras após ser abandonada por Caio no altar em Terra e Paixão. A filha de Gladys, vai agarrar a primeira tesoura, que encontrar para cortar o próprio vestido de noiva. Eu vou matar aquela maldita viúva, gritará ela, em referência a Aline, Barbara Reis, na novela das nove da Globo. A professora de matemática, não vai desistir tão fácil de ficar com o filho de Antônio La Selva. Ela até mesmo vai arrastá-lo para dentro do paiol para uma noite no meio da palha de milho. A personagem de Barbara Reis, ainda vai ter a cara de pau de invadir o casamento de Caio nas cenas, que serão exibidas a partir desta terça, 8. Eu vim olhar nos seus olhos antes de você fazer essa asneira com a sua vida. Você pode cuidar do seu sobrinho sem ter, que casar com a graça, disparará ela. Eu disse para seguir com o seu coração, mas eu mesma não estava seguindo o meu. Eu te amo. Não sei o que vou fazer sem você, acrescentará Aline. Essa é a coisa mais bonita, que eu já ouvi na vida, devolverá ao produtor rural. Eles estarão quase, se beijando quando Irene invadir a sacristia, para dar um sacode neles. A Aline decidirá ir embora, e Caio, confuso, será convencido pela madrasta voltar para o altar. Veja bem, Caio, você não pode ir atrás da Aline. Quer acabar com a vida da graça? Vamos voltar para o altar agora, exigirá Perua. O irmão de Daniel, Joni Massaro, no entanto, não conseguirá manter o combinado. Ao ver Graça chegando perto dele, lindíssima, vestida de noiva, ele vai se desculpar. Desculpa, graça. Me perdoa, mas eu, eu, eu não posso me casar com você. Eu não posso fazer isso com a minha vida. Nem com a sua. Sei que vai doer, mas, não posso. Eu não posso casar com você. De jeito nenhum. Eu não posso. E não vou casar com você. Não vou. Terra e Paixão é escrita por Alquir Carrasco e ambientada na fictícia cidade de Nova Primavera, em Mato Grosso do Sul. A trama ficará no ar até janeiro do ano que vem, quando deve ser substituída pelo Remake de Renascer, 1993. A trama ficará no ar até janeiro do ano que vem, quando deve ser substituída pelo Remake de Renascer, 1993. A trama ficará no ar até janeiro do ano que vem, quando deve ser substituída pelo Remake de Renascer, 1993. Legenda Adriana Zanotto